Olá pessoal, aqui é o Fábio da Bota no Treinamentos e neste vídeo vamos dar continuidade ao nosso projeto de modelagem de dados. Este vai ser um vídeo bem simples, no qual a gente vai fazer alguns ajustes no modelo lógico e criar o dicionário de dados, um dicionário de dados simplificado na verdade. Bom, então dando prosseguimento, só relembrando, banco de dados para o gerenciamento de uma faculdade, para realizar controle centralizado de alunos, professores, cursos, disciplinas, histórico escolar e também das turmas. Estamos na fase de ajustes no modelo lógico e criação do dicionário de dados. No vídeo passado nós terminamos de fazer a normalização em três etapas, primeira, segunda e terceira formas normais. Que foram esses passos aqui. Então a gente partiu das tabelas não normalizadas, passamos pelos três passos da normalização e agora a gente tem as tabelas prontas para criar o dicionário de dados e posteriormente fazer a implementação desse banco utilizando um sistema de gerenciamento qualquer. E no vídeo passado a gente gerou esse modelo lógico, modelo lógico completo. Na verdade não tem basicamente nada para ajustar nesse modelo lógico, a gente só vai passar esse cara para um dicionário de dados. Criar umas tabelinhas aqui na apresentação para a gente poder utilizar posteriormente para criar mesmo o banco de dados para valer. Banco de dados físico. Foram criadas algumas entidades extras nos últimos vídeos ao longo da normalização. Algumas foram desmembradas, a gente criou algumas entidades associativas também. E agora a gente vai falar sobre o nosso amigo dicionário de dados. Nós já temos um dicionário de dados nesse projeto, um dicionário simples que foi realizado ao longo do caminho. Só que é um dicionário intermediário. Agora a gente tem o dicionário final. Nesse dicionário eu vou abordar apenas as entidades e os atributos. Os relacionamentos a gente vai utilizar o próprio diagrama, o modelo lógico, para na hora de criar e implementar esse banco de dados saber com quem as entidades se associam. Apesar de que aqui no dicionário de dados a gente também tem uma descrição. Então vamos dar uma olhada rápida nesse dicionário de dados. A gente tem aqui as entidades que foram criadas, os relacionamentos dessas entidades, cada relacionamento tem um nome e a descrição para as entidades. É disso que se trata o dicionário de dados. Então nós ficamos com uma entidade departamento, que se relaciona com professor, curso e disciplina. Uma entidade professor, que se relaciona com departamento e com prof e disciplina, uma entidade associativa. E uma entidade turma, que se relaciona com curso e aluno. Cada entidade dessas vai gerar uma tabela no banco de dados. O que mais? Temos também as entidades curso e aluno, curso que se relaciona com departamento, turma aluno e curso disciplina. E o aluno que se relaciona com curso e turma aluno disc de disciplina, histórico e telefones aluno. Muito bom. Também temos a entidade disciplina, importantíssima nesse banco, que se relaciona só com outras seis entidades. Com aluno disciplina, departamento, prof disciplina, curso disciplina, disciplina em si e disciplina histórico. Como assim entidade disciplina se relaciona com disciplina? Aqui existe um auto relacionamento. Um relacionamento da tabela com ela própria. Mais para frente a gente vai ver na hora de implementar como criar isso. Temos a entidade histórico, que se relaciona com aluno e com disque histórico, disciplina histórico. A entidade disque histórico, que se relaciona com disciplina e histórico. Curso disciplina, curso e disciplina, como o próprio nome diz. Prof disciplina, professor e disciplina. São entidades associativas que foram criadas durante a normalização. Também foram criadas as entidades endereço aluno, que se relacionam com aluno e tipo do logradouro. A entidade tipo logradouro, que se relaciona apenas com endereço aluno. E a entidade aluno e disciplina, que se relaciona com aluno e disciplina, como o próprio nome diz. Tranquilo? Então temos aí as entidades que foram criadas ao longo do nosso projeto. E mais duas para finalizar, telefones aluno e tipo telefone, que se relacionam com aluno e tipo de telefone. Bom, dito isso, a gente passa para os atributos. Agora, quais são os atributos? Vamos descrever cada um dos atributos de cada uma das tabelas. Teórico, pode ser um pouco chato ficar lendo essas tabelas, mas é importante para a gente entender por que a gente escolheu determinadas informações e outras não. Mas de qualquer forma, eu vou passar rapidamente para não ficar cansativo. Então eu vou falar sobre os atributos para cada entidade. Começando pela entidade departamento. Aqui a gente tem dois atributos, código do departamento e nome do departamento. O importante no dicionário de dados, na hora de listar os atributos, é colocar as informações sobre os tipos de dados e comprimento de dados que esses atributos terão. E também algumas restrições que eles utilizarão. Porque essas informações, elas vão ser utilizadas na implementação. Então na hora de criar as tabelas usando SQL, a gente vai, além de fornecer o nome do atributo, que vai ser uma coluna, a gente vai fornecer também o tipo de dados e as restrições necessárias. Então isso é muito importante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou assumir todos os códigos que a gente tiver em todas as entidades, como sendo o tipo numérico inteiro com 2 bytes. Em alguns casos eu posso usar um código menor com 1 byte. Isso vai depender do tamanho do código possível. A ideia aqui é a seguinte, como é que eu determino qual vai ser o comprimento de um valor inteiro? Depende da faixa de números que esse valor pode assumir. Então números que podem assumir faixas grandes, eles vão ter comprimentos maiores, 2 ou até mesmo 4 bytes. Números que têm faixas muito pequenas, 1 byte. Lembrando que 1 byte dá para você representar no máximo 256 valores, de 0 a 255, por exemplo, ou números negativos e positivos. Então se você não espera que aquele atributo vá assumir valores fora dessa faixa, você pode usar a faixa de 1 byte. Caso contrário, use de 2 ou até mesmo de 4 bytes. Essa é a ideia. E a ideia justamente é para você poupar espaço no banco de dados, porque esse comprimento é para cada um dos registros que forem inseridos no banco. Então se você tiver um registro, de 1 para 2 bytes, é uma diferença de 1 byte minúscula, irrelevante. Mas se você tiver 10 milhões de registros, a diferença fica grande. Então é sempre importante colocar o comprimento correto e o tipo de dados também. Então para o código do departamento, a gente vai assumir um tipo inteiro, 2 bytes, e ele tem duas restrições. Ele é a chave primária, PK, e NOT NULL. NOT NULL significa que é um campo não nulo. É um campo obrigatório. Quando eu for cadastrar dados nessa tabela, obrigatoriamente eu preciso colocar um código para o departamento. Então toda informação que for crucial, que não pode estar ausente na tabela, a gente vai marcar como NOT NULL. Na prática, a maioria dos campos dentro dos bancos de dados são NOT NULL. Em alguns poucos casos é que o campo vai permitir nulos, ou seja, permitir que você não cadastre a informação naquele momento. Então a grande maioria vai ser NOT NULL, eu não vou precisar nem ficar lendo isso. O nome do departamento, tipo carácter, o tipo de dados aqui é carácter, porque vai ser escrito. Comprimento, 20 bytes. Creio que 20 bytes seja o suficiente para a gente cadastrar os nomes dos diversos departamentos. Mas pode ser que a gente tenha que aumentar isso. Pode ser que a gente tenha que aumentar. Por exemplo, de 20 para 25 bytes. Vai depender de como você vai representar os nomes dos departamentos. Exemplo típico é o departamento de tecnologia da informação. Tecnologia da informação tem mais do que 20 caracteres. E cada carácter equivale a 1 byte. Então ele não cabe nesse campo. Mas se a gente abreviar para departamento de TI, aí ele vai caber, obviamente. Então tudo vai depender de como você vai representar a informação. Vou deixar com 20 bytes por enquanto. Também NOT NULL. Beleza? Então os atributos da entidade departamento. Vamos adiante. Entidade professor tem 5 atributos. Código do professor. De novo, é um código. Então 2 bytes. Número inteiro. Esse vai ser a chave primária. O nome do professor e o sobrenome são caracteres. Campos de carácter. Para o nome eu deixei 20 bytes. Para o sobrenome 50. Porque o sobrenome costuma ser bem maior. Código do departamento. Inteiro, 2 bytes. O código do departamento é chave estrangeira. E a gente vai marcar isso com FK. Com a sigla FK de Foreign Key. Indicando que esse código do departamento está vinculado com um campo, uma coluna em outra tabela. Onde ele é a chave primária. Isso é importantíssimo porque na hora de criar a tabela eu preciso de um comando para fazer esse vínculo. Que é o relacionamento. E o status vai ser o tipo de dados booleano ou tipo lógico. Que ocupa apenas um bit. 0, 1, verdadeiro ou falso. Todo mundo aqui é NOT NULL. Vamos adiante. Para a entidade curso, três campos. Código do curso, nome e código do departamento. Para os códigos, 2 bytes. Código do curso é a chave primária. E o código do departamento é uma chave estrangeira. Vai estar conectando em outra tabela. E o nome do curso é campo de carácter. 40 bytes deve ser suficiente para a gente colocar os nomes dos cursos. Para cada nome de curso. Para a entidade turma. Nós temos código de turma, que é a chave estrangeira. E código de curso, que é uma chave, aliás, ao contrário. Desculpe. Código de turma, que é a chave primária. E código de curso, que é a chave estrangeira. Ambos com 2 bytes. E aí temos o período, que é carácter. Coloquei 5 bytes. Porque eu vou utilizar 5 caracteres para representar os períodos. Os períodos são manhã, tarde ou noite. E por coincidência, todas as três palavras têm 5 caracteres. Então, dá para usar cravado ali 5 bytes. Se você pretende representar de forma diferente os nomes dos períodos, coloque um comprimento diferente. Número de alunos é um número inteiro de 2 bytes. Suficiente. Data de início e data de fim vão ser do tipo data. É um tipo específico que a gente encontra nos sistemas para gerenciamento. E esse tipo, geralmente, ocupa 4 bytes. Então, é importante deixar isso aqui marcado. Prosseguindo. Entidade aluna. A entidade aluna tem vários campos. O RA, que é o principal, vai ser do tipo carácter com 8 bytes de comprimento. Ou seja, eu vou utilizar 8 caracteres para representar o RA. Mas, na prática, eu acho que se a gente colocar 6 bytes no RA, é suficiente. Porque com 6 bytes dá para fazer muitas combinações de RA e dificilmente a gente vai ter repetição. Praticamente impossível ter repetição. Porque a gente pode usar qualquer carácter no RA. Então, isso aqui eu vou mudar posteriormente para 6 bytes. Onde você lê 8 bytes para o RA, será 6 bytes de agora em diante. Para a gente economizar espaço. E esse campo é a chave primária. Nome e sobrenome do aluno, carácter. 20 e 50 bytes, igual ao do professor. CPF é carácter, 11 bytes. 1 byte para cada dígito do CPF. E aqui a gente vai colocar uma restrição nova, que é a UNIC. Quando a gente põe a restrição UNIC em uma coluna, a gente não consegue repetir aquele valor em outros registros. Então, a gente vai garantir que o CPF seja único nessa tabela. Que não haja de forma alguma, mesmo sem querer, dois alunos com o mesmo CPF. Muito importante essa restrição UNIC aqui. Para status, carácter de 1 bit. O e-mail, carácter, coloquei 60 bytes. Creio que seja suficiente para registrar o e-mail. Apesar de que algumas pessoas têm um e-mail gigantesco. Talvez isso precise mudar. E para o WhatsApp, 11 bytes, carácter. Geralmente o WhatsApp é o número de telefone, que a gente vai registrar. Então, 11 bytes deve ser suficiente. Por que não usar numérico? Porque a gente não vai fazer cálculos com esse valor. São apenas símbolos esses números. Então, a gente utiliza como campo carácter. E no WhatsApp eu coloquei a restrição como nulo. E não NOT NULL. O que significa que ao cadastrar um aluno, é possível deixar esse campo em branco. Ou seja, sem colocar nada. Porque nem todo mundo tem WhatsApp ou quer cadastrar WhatsApp. Já o e-mail aqui, ele é obrigatório. Então, para o aluno poder ser matriculado, ele precisa ter um e-mail. Claro que dependendo da regra de negócio da empresa, pode ser diferente isso. E, por exemplo, o e-mail também ser NULL. Aqui ele é NOT NULL. Muito bom. Então, prosseguindo. Tem mais alguns campos na entidade aluno. Os códigos de turma e de curso, 2 bytes. Ambos são chave estrangeira. O sexo carácter 1 byte. Então, a gente vai escrever uma letrinha apenas para representar o sexo. M ou F, por exemplo. Ou qualquer outra letra. Ele fica a seu critério, como vai ser feita a representação. E para o nome da mãe e do pai, carácter também é só que eu coloquei 80 bytes. Porque no campo vai o nome completo da mãe e no outro campo o nome completo do pai. Então, queria que seja suficiente. Para o nome do pai eu deixei NULL, ou seja, é possível deixar em branco o nome do pai, mas não o nome da mãe. Obrigatório ter o nome da mãe. Isso é bastante comum. Entidade disciplina. Código de novo, 2 bytes. O da disciplina é chave primária. E o código do departamento é uma chave estrangeira. Ficou faltando colocar o FK aqui. Então, anotem aí para não se confundirem. Faltou FK no código do departamento aqui. Nome da disciplina é carácter. Assim como a descrição. Para a descrição eu coloquei 200 bytes, porque é um texto. A gente vai escrever, ó. Essa disciplina, isso, isso e aquilo. Mas também coloquei uma restrição como NULL. Ela é NULL, eu posso eventualmente deixar em branco a descrição. Deixar vazia a descrição. Para a carga horária e número de alunos, número inteiro. Note NULL. Beleza? Então tem umas diferencinhas aqui. Não esqueça, hein? Código do departamento tem uma chave estrangeira que ficou faltando escrever aqui. Histórico. Só quatro campos. Código de histórico. Também, número inteiro, 2 bytes. Chave primário. O RA. Ele é carácter 6 bytes. A gente vai usar os 6 bytes para o RA de agora em diante. E ele é chave estrangeira. Conectando essa tabela com a tabela de alunos. Data de início e data final. Tipo data, 4 bytes. A data final eu coloquei como NULL, porque o aluno pode requisitar o histórico dele no meio do curso. Então, obviamente, vai constar a data de início, mas não vai constar a data de fim, porque não acabou o curso ainda. Então, é possível deixar esse campo em branco. Muito bom. Disciplina histórico. Tabela que liga disciplina com histórico. Tem então os dois códigos, histórico e disciplina, e ambos são chave primária e também são chave estrangeira. São a chave primária dessa tabela e conectam com outra tabela, são chave estrangeira. Importante. Nota é do tipo decimal, ou seja, é um número que tem casas decimais, um número quebrado. Geralmente, 8 bytes de comprimento, porque a nota pode ser um número que não é inteiro. 3,5, 7,5, 9,8, por exemplo. E a frequência é um número inteiro. Você não tem uma falta em meia, tem uma ou tem duas faltas. Então, um número inteiro de 2 bytes. A entidade curso-disciplina é só uma entidade associativa. Code-curso, Code-disciplina são os dois códigos. Ambos são chave primária e ambos são chave estrangeira. Bem simples. Prof. Disciplina idem. A mesma ideia, com os atributos Code-professor e Code-disciplina. O que mais? E aluno-disc. A mesma coisa. Também é uma entidade associativa que liga aluno com disciplina, tem o RA do aluno e tem o código da disciplina. Ambos são chave primária e chave estrangeira. Lembrando, RA, carácter, 6 bytes. Entidade endereço aluno. Uma entidade nova que a gente gerou durante a normalização. Vai ter o código do endereço, que é um número inteiro. E aqui eu coloquei um byte só. Por que eu coloquei um comprimento com um byte só? Porque o aluno provavelmente vai ter só um endereço. Não vai cadastrar mais do que um endereço. Então, o comprimento pode ser um byte. Vai ser um número bem pequeno, um número de endereços disponíveis para o aluno. A gente pode até extrapolar essa ideia para outros códigos, se for o caso. Dá para pensar nisso também. Para você ver como, na verdade, o trabalho de criar essa modelagem é bem de análise mesmo, de raciocínio. E, às vezes, dá para fazer de um jeito ou de outro e funciona. Só que, de uma forma ou de outra, pode ser mais interessante, mais performática, por exemplo. Então, vamos deixar como um byte aqui. Chave primária. O RA, chave estrangeira e chave primária também. Código do tipo de logradouro, inteiro, um byte. É chave estrangeira. O nome da rua, complemento e o sépio como carácter. 50, 28 bytes. E o complemento também é carácter. 20 bytes, só que esse aqui é nulável. Por quê? Porque nem sempre tem complemento. Você pode morar na rua X, número 30. Acabou, não tem complemento. Mas você pode também morar em um apartamento e ter como complemento o número do apartamento, andar, nome do prédio, esse tipo de coisa. Então, o complemento pode ser nulo. Os outros elementos, não. Quase no final, hein, pessoal? Vamos lá, aguenta o filme. Entidade tipo logradouro. Só dois atributos. O código do tipo de logradouro. Também um byte, porque não vai ter muitos tipos de logradouro. Rua, alameda, avenida, travessa. São poucos. Então, um byte é mais do que o suficiente. E o tipo do logradouro? Carácter. Coloquei 10 bytes, porque nenhuma dessas palavras que eu citei ultrapassa 10 caracteres. Para cada caractere é um byte. Rua, alameda, avenida. E, eventualmente, rodovia. Pode ser que tenha algum outro nome que eu deixei escapar. Se você lembrar de algum nome que representa tipo de logradouro com mais de 10 caracteres, deixe na descrição aqui embaixo, por favor. Para na hora da gente implementar, a gente fazer essa mudancinha. Tá? Muito bom. Entidade telefones aluno. Tem o código do telefone do aluno. Inteiro 1 byte, porque o aluno não vai ter muitos telefones. O RA do aluno. Chave estrangeira. O código do tipo de telefone, inteiro 1 byte. Chave estrangeira. E o telefone em si. Carácter 11 bytes. Que dá para você colocar o número de telefone mais o DDD. Se quiser colocar mais alguma coisa, por exemplo, o código de país, você precisa aumentar esse comprimento. Tá? Todo mundo note NULL. E... A última tabela que falta é a tipo telefone. Só dois campos. Código do tipo de telefone, que vai ser o número inteiro de 1 byte. Chave primária. E o tipo do telefone, que vai ser caractere, porque eu vou escrever por extenso. Telefone residencial, ou então comercial, celular, de recados, esse tipo de coisa. 12 bytes deve ser suficiente para 12 caracteres. Tranquilo? Então é isso, pessoal. A gente viu aqui um dicionário de dados construído com os dados sobre as entidades e os atributos do nosso projeto. Trazendo as informações importantes sobre tipos de dados, comprimento e algumas restrições que a gente vai aplicar. No próximo vídeo a gente vai pegar essas informações todas, mais o nosso diagrama do modelo lógico. E vamos fazer a implementação do banco de dados. Mais precisamente a gente vai começar a implementação, porque num vídeo só não vai dar para criar todo o código desse banco. Eu vou dividir em alguns poucos vídeos a criação do código. Recomendo que você vá dando uma olhadinha nos vídeos sobre SQL, sobre linguagem SQL aqui do canal. My SQL, que é o sistema que a gente vai utilizar, para na hora de a gente criar esse banco de dados você entender o que está acontecendo. Beleza? Eu não vou explicar como funciona o SQL nos próximos vídeos, eu só vou usar o SQL para implementar esse banco, para a gente poder ver ele em funcionamento. Tranquilos? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos, se você não se inscreveu ainda. E também para visitar o nosso website, que é o www.bosontreinamentos.com.br Onde você vai poder encontrar, inclusive, o curso de MySQL completo, com todos os códigos, explicações, exemplos, etc. Tabelinhas, tudo mais, que você vai precisar para entender a nossa implementação. É isso aí. Obrigado e até a próxima. Pessoal, também gostaria de agradecer a todos os que têm contribuído com a Boson Treinamentos na forma de doações. Seus nomes estão aparecendo aqui, no meu lado esquerdo e do meu lado direito. E sou profundamente grato a todos vocês. E se você quiser contribuir com a Boson Treinamentos, pode nos fazer uma doação via Paypal ou então com o nosso projeto no Kikante. Aqui embaixo na descrição do vídeo, nós temos os links para que você possa fazer a sua contribuição. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. E até mais.